Vem pra misturar juízo e carnaval Vem trair a solidão Vem pra separar o lado bom do mal E acalmar meu coração Vem pra me tirar o escuro e a sensação De que o inferno é por aqui Vem pra se arrumar na minha confusão Vem querendo ser feliz Vem pra misturar juízo e carnaval Vem trair a solidão Vem pra separar o lado bom do mal E acalmar meu coração Vem pra me tirar o escuro e a sensação De que o inferno é por aqui Vem pra se arrumar na minha confusão Vem querendo ser feliz Vem pra me tirar o escuro e a sensação Sensação de que o inferno é por aqui Vem pra se arrumar na minha confusão Vem querendo ser feliz Feliz Aplausos